Estou de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, toda a região metropolitana, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, você que está em Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, você que está em Patinga no Vale do Aço, Governador Valadares na região leste de Minas, Juiz de Fora na Zona da Mata, todo mundo ligado aqui no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Ah, mas eu não tenho a Claro aqui em casa. Estou acompanhando esse programa por acaso. Você pode acompanhar esse programa pelo YouTube, youtube.com.br canalviverbrasil. Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece aqui no canal Viver Brasil, os cortes de entrevistas bem bacanas aqui com vários programas bem legais no nosso Instagram, canalviverbrasil no Instagram. Estou recebendo aqui no programa de hoje a Deise Silva. A gente está falando sobre assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Deise, que de acho que é esse poder de comunicar? O que é essa questão de poder comunicar? E eu pergunto isso por quê? Tem cliente, tem uma pessoa que é impossível trabalhar a comunicação dela, tem essa pessoa? Não existe não, né? Então, a pessoa e a empresa, ela precisa estar aberta, né? Para essa questão da comunicação. Então, assim, nós temos algumas questões no mercado que é muito de cultura. Então, por exemplo, às vezes pode-se ter uma empresa que é muito tradicional e que está num processo de mudanças. Então, a gente não consegue mudar uma cultura de uma empresa, de uma hora para outra. Então, a gente precisa fazer todo um trabalho, que eu brinco que é um trabalho de formiguinha, explicando os processos, né? E como que a gente pode fazer essa mudança? Pensar nessa estratégia. E a comunicação tem o seu poder, né? Então, assim, é uma forma de você colocar a sua marca, passar a mensagem da sua empresa. Qual que é a mensagem da sua empresa? Ah, eu quero ser uma empresa desejada pelas pessoas, quero que as pessoas queiram vir trabalhar aqui, né? Pelo nosso propósito, pela nossa conexão, pelo bem-estar que nós pensamos nos funcionários. Claro, igual, por exemplo, se a gente for pensar em marcas, se você bate o olho na cor e na letra, você já sabe de qual que é, qual é a marca. Então, é o poder, né? E comunicação... Graçada, você fez isso, eu imaginei o McDonald's aqui, foi? Foi o que você fez? Eu, que na dúvida, você podia falar? Pode falar, pode falar. Então, por exemplo... Até porque a gente está falando de negócio, de economia, se a gente não falar o nome das marcas, quem está vendo não vai entender. Então, por exemplo, a questão do McDonald's, se eu bato o olho no vermelho, no amarelo, na letra M, eu já sei, então eu já consigo identificar, né? A questão, por exemplo, Coca-Cola, que é uma marca muito forte. Então, como que a gente pode fazer isso para a nossa marca? Então, isso começa tudo lá numa questão da identidade visual, pensando na logo, né? Na mensagem que eu quero transmitir. E aquela coisa, Fabiano, que nós estávamos conversando nos bastidores, né? O que eu comunico na minha rede social, ela tem que ser algo real no dia a dia, né? Isso é muito importante, muito importante. Eu não posso transmitir uma comunicação, por exemplo, nossa, venha para cá, minha empresa é muito legal, a minha marca é ótima. Não pode ser aquela coisa da piscina fria, vem porque está quentinha, não, né? É, sendo que no dia a dia não se conecta. Então, esse é um desafio muito grande também, né? Então, o poder dessa comunicação começa internamente, porque eu tenho que ter um time, assim, que está vestindo a camisa, né? Porque tudo isso faz muita diferença. Mas o que a gente percebe são muitas empresas que conversam para fora e conversam um pouco para o público interno. Então, assim, você pega, por exemplo, aí uma grande empresa de eletrodomésticos, por exemplo, que eu entrei um dia desse, que aí eu não vou citar o nome porque é um case. Mas você vê que, às vezes, o funcionário, ele está meio perdido no que está sendo anunciado pela própria comunicação de publicidade, propaganda deles, de comunicação externa. Externa. Justamente. Uma coisa que eu percebo, assim, quando eu vou dar consultoria dentro das empresas, um gargalo muito grande é a falta da comunicação interna. Para você ter uma ideia, teve uma vez em uma empresa que os setores não se conheciam, as pessoas não se conheciam, não sabiam quem era quem, não tinha uma integração. Então, era tudo muito independente, como se fossem empresas diferentes. Quando, na verdade, o produto chegava no final, o resultado desses setores. Justamente. Então, essa falta de comunicação interna é um gargalo gigantesco nas empresas. Pois é. E esse gargalo, ele acaba, engraçado, porque você está falando isso, porque eu imagino a cara já do sujeito, né? Chegou e falou assim, estou aqui querendo vender mais, fazer uma comunicação externa. Aí você faz uma consultoria para ele, você percebe que o problema dele, antes de resolver a consultoria, fazer a comunicação externa, você estava com um problema interno. E como é que a gente muda isso? Como é que a gente melhora a comunicação interna de uma empresa? Com planejamento, com gestão, com treinamentos, principalmente começando na gestão. Se a gestão não compreender a importância dessa comunicação, o porquê que ela precisa estar conectada, o porquê que ela precisa ouvir os seus colaboradores, os seus funcionários, não vai resolver. Eu posso fazer um planejamento maravilhoso. Então, a gestão, ela precisa entender isso e a gente conseguir integrar isso na cultura da empresa. Porque quem está ali no dia a dia do trabalho é que vai saber me dizer o que não está legal, o que às vezes vem de fora as reclamações, o que o interno, o que pode melhorar, o que não está bom. Então, é um trabalho de comunicação interna mesmo. E aí, a gente precisa analisar a situação de cada um para ver o que a gente pode propor de melhorias. Gestão de crise. Muita gente que está nos acompanhando agora já teve uma crise na empresa que ele trabalha, na empresa que ele é dono, na empresa que ele faz a gestão. E a gente tem casos de gestão de crise que foram muito bem sucedidas e tem casos de gestões que não foram bem sucedidas. Eu cito até um caso da ADES, que é o caso daquele produto que teve um químico e aí foi colocado o químico, teve um problema químico e a gente teve um problema com a marca. Foi trocado a assessoria de comunicação, foi colocada tudo e se comunicou muito mal, naquela época, a ADES. E você teve um caso muito parecido, que foi o caso da Itambé, com o Itambézinho, que teve algo parecido, que a Itambé, com uma comunicação muito rápida e dinâmica, ela conseguiu mostrar para o público, fazer a gestão de crise, que aquilo não era o trivial e sim, não era a regra, era a exceção. Sim. Então, citei as duas marcas porque eu acho que fica legal para a gente entender o quanto foi a gestão de crise desses dois lados. A gestão de crise é talvez o momento mais difícil ou talvez o momento mais desafiador de uma assessora de comunicação? É desafiador, principalmente dependendo da situação, mas o que acontece, Fabiano? Geralmente, quando as pessoas têm empresa, a comunicação, temos comunicação, temos marketing, a parte do design, da produção, mas ninguém pensa na gestão de crise. Quando você tem uma empresa, uma das coisas que você precisa ter planejamento é na gestão de crise. Tá? Então, vamos imaginar todos os tipos de situações que podem ocorrer. Eu preciso pensar nisso, eu preciso antecipar certas situações que podem ocorrer. Por quê? Porque eu preciso montar um comitê de crise. Quem que vai dar entrevista? Quem que não vai dar? Então, por isso também, a questão da comunicação interna está muito conectada. Por quê? Porque hoje, todo mundo é produtor de conteúdo. O tempo todo, né? O tempo todo. E aí, se eu tenho uma equipe, se a equipe percebe algum problema, o primeiro lugar que essa pessoa, esse meu colaborador, meu funcionário, tem que procurar é o pessoal da comunicação ou alguém da sua gestão. Tipo, gente, está acontecendo isso e isso, reparei isso. Então, isso não está legal, é um ponto de atenção. Em vez de, por exemplo, ele já fazer uma self ou divulgar algo. Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece. Isso acontece. Então, a gestão de crise, assim, sempre a minha sugestão é já pensar num comitê e pensar em várias situações que podem ocorrer. Por quê? Porque eu já tenho uma previsão aí do que pode acontecer, eu já sei quem vai ser a fonte. Eu preciso dar media training para esses porta-vozes da empresa, independente de crise ou não, porque vão dar entrevistas. E aí, quando a gente tem uma gestão de crise, é pior, porque os jornalistas vão querer saber o porquê, quando, como, onde, porque de uma forma muito mais intensa, muito mais investigativa. E acontece também nessa coisa do treinamento de mídia, você pegar um cliente, por exemplo, de uma empresa, que o CEO da empresa, o presidente da empresa, é um cara muito técnico, muito gestor, mas não domina a fala e você tem que trabalhar mesmo. Porque, por exemplo, alguém que está à frente de uma empresa de mineração, por exemplo, tem que ser uma pessoa de fala. Porque é um trabalho sujeito a risco, um hospital, é um trabalho sujeito a risco constante. Justamente. Então, o que é esse media training, até para quem não conhece o termo, é a gente fazer esse treinamento com os porta-vozes, as pessoas que vão dar entrevistas, prepará-las para diversas situações. Então, eu tenho que preparar essa pessoa para dar entrevista numa TV, na rádio, no site, para fazer uma live. Hoje, a gente precisa treinar essas pessoas para fazer uma live. Porque para cada veículo, igual, por exemplo, aqui, a gente tem um espaço muito bom, o tempo é maravilhoso. Mas, às vezes, se eu vou numa rádio, eu vou ter cinco minutos. E, às vezes, cinco minutos é um tempo maravilhoso. Cinco minutos é muito tempo. Muito tempo. E aí, eu preciso ter essa dinâmica da comunicação. Então, assim, e a equipe de assessoria, de comunicação como um todo, ela precisa estar muito bem preparada. Porque ela precisa conhecer os jornalistas que vão cobrir, os veículos, o que vai falar, o que não vai falar. Exato, exato. Então, assim, a gestão de crise, ela precisa ser pensada antes. Até aproveitar aqui esse programa, gestão de crise, eu tive a oportunidade de falar com o Tenente Rocha, do Corpo de Bombeiros, essa semana. O Corpo de Bombeiros, para mim, é um exemplo de gestão de crise, comunicação e gestão de crise. Só para falar a questão de Brumadinho, toda a comunicação como foi, a gente já não precisa dar muito exemplo. Sim. Mas o que eu acho muito legal do Corpo de Bombeiros, e aí, o que eu acho muito interessante, é que é uma instituição que, aconteceu um acidente, todas as informações possíveis, necessárias, que podem servir para a sociedade, eles passam. Sim. Porque eu acho isso muito importante. Porque, às vezes, você está fazendo uma cobertura de um desabamento, de um prédio, por exemplo, você quer saber se tem pessoas vivas, se elas foram atendidas, para onde elas foram levadas, e o Corpo de Bombeiros faz esse caminho. A empresa que, e aproveitando esse exemplo que eu não dei à toa do Corpo de Bombeiros, a empresa que se comunica bem, logo, ela vai vender bem? Bem provável. Bem provável. Porque ela se comunica bem, e se algo acontece, igual, por exemplo, você deu um exemplo da Itambé, foi uma coisa pontual, não é uma regra da empresa. E erros podem acontecer. Infelizmente, pode acontecer. Então, se a empresa se comunica, se é uma empresa séria, que está ali, que fala bem, que passa a sua mensagem, é diferente. É diferente. Então, a probabilidade dela vender é muito maior. Por quê? Porque ela transmite confiança. E mais do que confiança, se ela é realmente uma empresa séria, que se comunica bem, pessoas vão vir defender a empresa. Então, aí nós temos o que nós chamamos de prova social. Porque uma coisa é você, por exemplo, chegar na Deise através lá do Instagram. Você me achou, você vai ver vários posts, várias comunicações. Outra coisa é alguém te indicar a Deise. Falar sobre ela. E isso como uma empresa. Isso muda. A indicação é o network. É o network. É o QI. É, quem indicou. Exatamente. Então, isso faz muita diferença. E como nós conversamos aqui, infelizmente, os erros podem acontecer. Mas se é uma coisa pontual e a empresa se comunica, é sempre muito clara, muito transparente, isso facilita muito. E facilita demais o seu entrevistado como você, Deise. Ai, gente, já acabou. Acabou. Acabou-se o que era doce. Muito rápido. Ô, Deise, obrigado, viu, pela sua entrevista. O quanto que você relutou ali, que assessor de comunicação não está. Mas eu queria muito fazer esse programa e te mostrar o quanto que é um trabalho importante, o quanto que vocês fazem uma batalha e, a partir da sua presença aqui, homenagear todos os assessores de comunicação que fazem um trabalho brilhante, são parceiros no dia a dia dos veículos, estão no dia a dia. Sucesso aí na sua jornada e, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Fabiano, pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Muito obrigada. E eu agradeço demais a você, telespectador também, você telespectadora, que nos acompanhou nesse programa sobre assessoria de comunicação. Tanta coisa que você tem aí para comentar em casa, hein, ou para compartilhar esse vídeo se você está recebendo. Agora, esse link aí, compartilhe para mais pessoas e a gente volta numa próxima edição do Economia. E agora? E agora?